Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da minha vida até que a morte nos separe Nossa, foi muita coisa pra falar Todos os dias da minha vida até que a sorte nos separe A sorte nos separe, que isso? Caraca, Bessa, aí por que casar? Me dá um pedaço, Emily Não Eu não dividiria também Olha só o que ela tá fazendo comigo Me dá um pedaço, Emily Bem feito, Emily Vamos aprender que a vida não é um morango, cara Olha A princesa é muito brava, ela vai bater no cara Caramba, mano Jogo do Grêmio, show da RBD Eu fui no show da RBD Pegou, dobrou, jogou Pegou, dobrou, jogou Mas a minha mãe faz exatamente assim Eu nunca consegui entender, porque eu demoro aqui, ó Vai mais rápido, mais rápido, Daniel Ah, não, você não dá pra te fazer mais Caraca Pior que eu sou lerda também, eu não ia entender Pô, isso é mó antigo, né? Acho que eu já tinha visto isso em algum lugar, cara E é maravilhoso Eu achei ele muito stonks Vou aderir no próximo Halloween A pessoa não entendendo nada Se no Brasil tivesse o costume de estar doce no Halloween, dava muito pra fazer, velho Que passa, ombro Que passa, ombro Eu tenho medo Se o fato de a gente ser primo pode dar algum problema, pô Como se eu te disser, que era exatamente isso que eu queria conversar Isso é um pecado, um negócio, entendeu? Eu tenho medo Eu escutei a conversa de vocês Meu pai e minha mãe são primo Tudo normal, nada é errado Pode ficar tranquilo Isso, fica aí, fica aí, fica aí Nossa Mano do céu O universo da silêncio Quero ver sair daí agora Agora vai me arrepender de ajuda Pra ver o Papai Noel até aqui Como é que era o Papai Noel? Oh, porque Eu não era criança Tinha os Papai Noel zoados, mano Que dava mais medo que qualquer coisa Meninas sendo doidas desde sempre É o Neymar, gente É a filhinha do Neymar E o cara de boê, assultada Aquela coçadinha, toasta Vai sairá? Não Ai, porra Deixa que eu dê um gusho de finíssimo chocolate A choglievoleza de Lindor Choglievoleza Irresistível choglievoleza E o segredo de Lindor Ele comeu? A mira de um profissional É cara Cara de quem não curtiu nem um pouco Caraca, não é Raul? Gente, com milhação essa brincadeira Acho que ela não ficou muito feliz não Espera nem ela sentar, velho Não, mas o filho tá querendo salvar o cara, né? Ai, que bambula Como foi a brigar? Foi o que, Bilete? É que eu queria mostrar pro meu pai Que eu passei de ano Só que ele não tá mais vivo Eu posso ser seu pai Ah, ele vai comer a mãe, né? Valeu Bilete, vai pra lá Eu vou fazer coisinhas com a sua mamãe Valeu Agora eu vou mostrar pro meu pai Que eu passei de ano Vai? Meu nome é Alba Deixa eu te perguntar Você aguenta bastante na rosca? Cara, eu fiz bastante Ué, ele disse que aguentava Seu cara deu uma gelada de cu Que meu Deus Abaixa esse calcinho Que eu vou dar na mamada em você agora Vai aí Que isso Ai, quando você encontra alguém mais doido que você O Papo Anel pensando Valeu a pena Valeu a pena Essa é a lista Ixi, o Papo Anel vendo Acho que não vai rolar não Olha, não vai mexer com o amigo gato dele Por isso eu gosto de gato Olha como ele tá ali Suado O gato mó tranquilão E os outros saindo na porrada Mas não mexe com o gato, ó Ficou puto já Muito bom Tava de boas Agora já tá uns três brigando O cachorro ganhou No fim das contas, eu acho, né? Meu Deus Ah, tem que ter Mas, cara, isso é inclusão É a Barbie É a Barbie deformada Várias vezes Tu acha que levantar isso aqui É fácil Falta circulação, seu Winner Ou o ovo do coração Ou levanta o... Será que dá trabalho pra alguns? Oi, gente Tudo bem com vocês? Nós já vamos voltar pro vídeo Mas agora Vocês já sabem, né? É a hora da Blaze A Blaze é um site de jogos online Onde você se diverte E ainda pode tirar o dinheirinho Você pode jogar na Blaze Pelo seu computador Ou pelo seu celular Mas isso apenas Se você for maior de 18 anos, hein? Até porque você vai usar dinheiro real Pra jogar os jogos E você pode perder Então tenha responsabilidade E nunca coloque dinheiro Que vai te fazer falta depois Use apenas Dinheiro destinado a entretenimento Bora jogar uma partida de Crash 2? O Crash 2 é a nova versão de Crash E a grande novidade É que agora tem a rodada bônus Que pode aparecer de forma aleatória Se você participar dessa rodada extra E vencer Seus ganhos serão dobrados no final Legal, né? Vamos lá, gente Vou jogar aqui agora 900 reais E aqui no Crash Vocês já sabem como funciona, né? Eu preciso retirar meu dinheiro Antes do meu explicador crachar Quanto mais ele subir Mais eu ganho Mas também aumenta a chance De eu perder Eu gosto de retirar sempre Volta dos 2x Pra dobrar minha graninha Bora lá Bora Consegui, gente Retirei no 2.11 Então multipliquei minha graninha Por 2.11 Tá maravilhoso Pra jogar a Blaze Você precisa depositar dinheiro E pra isso Você pode utilizar o Pix E o depósito mínimo, gente É de apenas 1 real Que é uma ótima maneira Pra você entender Como os jogos funcionam E quando você for sacar Fique tranquilo Pois os sites são simples e rápidos Sem nenhuma pegadinha E se você tiver algum problema A Blaze tem um suporte incrível No site Que funciona 24 horas por dia E 7 dias por semana Prontinhos pra te ajudar Já tô muito feliz Por isso que o dinheiro que eu ganhei Então vou parar por aqui, pessoal Mas antes, olha só que legal Quando você for se cadastrar Não vai esquecer de utilizar O meu código JANELA Pra ganhar um bônus de boas-vindas Que pode ganhar até mil reais Na sua conta da Blaze E mais 40 rodadas grátis Show, né? Então é isso, pessoal Se divirta com responsabilidade Na Blaze E agora bora voltar pro vídeo Filho Filho Cadê o baiano? O macaco fazendo bullying pra ele Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Ai, melhor é o táparo Sofrendo bullying até Do macaco Meu Deus! Onde é que compra? O que, Ari? Quem que compra isso? Você tá doendo Mas depende Quantas bolas o senhor vai querer? Ah, tá! Cara, toda a nossa geração Quando eu for idoso Vai ser que nem esse senhorzinho aí Só que vai estar a gente falando Lá ele Você dá o rabo pra mim? Ai, levo! Eu é que eu lembro Que na quinta xerera Eu já também testi Não podia falar nada Que vim o outro fazer Será que a ideia é assim? Bota nos comentários Tem ideia assim na escola Ai, você quer que eu bata forte atrás? Tião é da hora, né? Eu gosto do Tião E ela tava imensa Tava imensa Calma, mulher Exato, é só um VR Você conhece a cookie pisca? Gente, chegou aqui em casa Essa caixa lotada de cookie pisca Tava alguém faltando Pra fazer esse bike que eu tinha aí Uma marca carioca Super autêntica e divertida Com os melhores cookies Que você vai comer na vida Tem cookie pisca Eu quero comer um cookie pisca Cookie pisca de brownie Cookie pisca de baçó Eu comeria o cookie pisca É cookie pisca Você comeria o cookie pisca? Eu comeria Eu comeria Eu quero muito comprar Cookie pisca quentinho Gente, eu tô pensando Será que realmente criaram Essa marca? Que é genial E eu acho que criaram A mãe irritada Vai logo, moleque Eu quero chamar Cadê as palavras que tem poder noito mesmo? Meu Deus do céu Explode Chataço, hein Chataço Cadê uma polícia vai me prender aqui, caralho? Eu quero dar minha polícia ali, ó Tá bom Me pegaram agora Para de falar as coisas em voz alta E ele rindo, tá ligado? A polícia nem pegou agora O que será que vai acontecer comigo? Já era Nossa, foi pego mesmo, mano Se não estivessem filmando Ninguém ia acreditar Ainda bem que tava filmando Eu devia pegar sua irmã mesmo Agora, tô curiosa Para ver a irmã dela Porque eu ia falar bastante Ué, virou super saiadinho Eu me identifico Como mulher Ai, mas eu não vou ter ver Eu esqueci, cara Esse cara me foda, velho Foi só uma piada Se permanecer na lacração O Felipe Neto deverá ser O Felipe Neto Fazer amor agora Café na cama Fazer amor agora Foi quase É pó do café Café na cama É isso Nossa, morreu, filha Se ele tinha alguma esperança De amorzinho durante a noite Seis horas É, hoje que não rola Isso é o sítio cagados Cagados, perdão É o Fiuk? Eu sou o Fiuk Fala aí, pessoal Fui que vem invadir a live Da menina ali, cara A cara de desconfortável dela É, não sei Hora de a gente se beijar O horário da gente tá com Uma segunda-feira Nada normal, né? Sim Mas se fosse pra um sábado A gente estaria no estado normal O Fiuk não falando nada Com nada Caralho, velho Cortado o filme que vai Só live a patada Achei excelente Achei excelente Olha o Liz O Terry Crews Olha isso Pô, esse é o ator mesmo? Imagination Life to creation Come on, Barry Let's go, Barry Ah, 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 ah She's a Barbie girl Meu Deus, eu vou baixar esse áudio E botar de toque no meu telefone You can take me everywhere you want me Bom demais, cara Que junção foda, velho Dois comediantes que eu amo O que é isso na cabeça dela? Oh No meu tempo era o Zé Gostinha Ai, que bonitinha A perderem o medo da vacina Então papai e mamãe Que estavam com medo Caralho Que que aconteceu Você falou A voz viranha Tem dados comprovados Mas por que que ele tem essa voz? Entendeu? Então eu acho que Papai e mamãe Que estão com medo Não quer saber o meu filho ainda Tem muito tempo Pra começar a vacinação Mas é É bom de achar o ímpio Vem pra cá É o trelele É o trelele Tu ainda faz Passo Ainda tá no pique Você não quer fazer não comigo O trelelele E a velha safada O trelele Ela tá velha Velha é meu passado Mas se velha é o passado Significa o futuro é muito velho Acabou, não existe mais Sim, não existe mais O trelele é eterno Era de quanto tempo? Ah, dependia do homem Ah, era bom demais E foi o que parou? E o GPS do UBR Que peguei Caraca Que voz é essa? Quem tem a ideia De colocar essa voz aí no GPS? Me impressiona mais Ter esse tipo de voz De vez em quando Eu pego uns Uber Que tem o GPS do Nego D Eu acho assim Cômico Será que o motorista Tava meio carente? Aí ele Colocou essa opção Eu quero ser um unicórnio anorário Pelo menos Mantive a classe Gente, eu quero ser o Fel Quando eu crescer Eu vou só desistir Por quê? Por quê? Tem que beber Oi? Ai, que horror O que é isso? É a torcida? É a torcida? Dois real, pai? Tem dois real aí? Acho que eu que tenho Posso? Tem não, viagem Deu sorte, hein, cuzão Demorou a noite, cachorro Tô louco, parceiro Você deu dois real Para o parceiro Vai comprar droga, mano Será? Dois real? Tô achando de comprar alguma coisa? Ei, pai Tadinho, cara Fala pra você, moça Mas você tá achando Droga por dois real, pai? Não, lá nas casas Black Friday Você tá preparada Pra participar do programa? Olha, eu demorei A roupa que a Juliana É bom de vai Antiguinho? Cara, eu queria entender Como que eles conseguiram Uma coisa da rede sofá, mano Olha aí Tem que ser o Lauliza Demorou? Faz anos Ela nem gostou De ser a cadeira dela Oi Caramba, olha o tamanho dessa mulher É, tem que ir Quando tu for embora Chega pra metade, tá? Tá, vamos lá Porque eu não quero fazer isso Em muito tempo, não Pior que eu acho Deve ser assim, né? Ué É que, pô, o que ele vai fazer Com os 50 minutos Que sobrarem, né? Tá, pois agora me mostra Uma coisa que você domina muito Tipo, o quê? Algo que você domina muito Que você acabe comigo Você me mexe louca Tu não pediu isso, não Eu vou acabar contigo Depois acaba comigo Eu vou acabar contigo Depois acaba comigo Uau Pagando? Nossa Tá bom Então, me dá uma comida Abre a boquinha Você poderia estar colocando Outra coisa na minha boca, né? Meu Deus Ai, meu Deus Como assim? Tu não gosto de amendoim? Obrigado Ai Não vai dar nem um selinho? Isso aí corre Acho que ela não quer não Aqui foi, Tênis Eu acho que ela não gosta A minha comida Peraí O que mais me impressionou O cameraman estava junto Esse tempo todo Ele fazia parte da cena Ele estava ali filmando Vocês viram? Ouviu música Jogou um lolzinho E ainda comeu de graça Ai Deixando lucro Mas adorei os vídeos Aquele vídeo do cara da moto ali Que foi pego na hora Que timing, cara Que bom que gravaram Porque eu me diverti vendo E tenho certeza que muita gente Também deu risada com a desgraça dele Eu acho que ela não curtiu não aí, hein? Acho que não foi exatamente A programação que ela estava esperando Mas assim Ele foi criativo ao menos Gostei Gostei Gostei